Fala patetinhos e patetias, tudo bem com vocês? Então gente, faz muito tempo que eu não trago vídeo, né? Então, né? Daí eu vim aqui trazer um vídeo para vocês de Roblox Então, eu tô aqui jogando um Super Hero Tricon Tricon, gente, então, eu sou o Homem-Formiga aqui Daí, tá, né? Bora aqui, né? Eu já deixei ali um dropper para ganhar dinheirinho, já para agilizar Então, né? Tá bom Ó, gente, eu recomendo Tipo, primeiro você comprar todos os droppers Antes de comprar parede Antes de comprar arma, essas coisas Comprar todos os droppers Porque daí É melhor Que daí você vai gerar mais dinheiro Mais rápido Porque você não vai ficar gastando assim Em parede, em arma, essas coisas Então, gente Já vai deixando O seu Peraí Então, gente Já vai deixando o seu like E se inscrever E aperta esse botão de inscrevar-se aí Você vai ver Vai acontecer uma mágica Quando você apertar ele Quando você apertar ele Ele vai ficar cinza, branco Não lembro Daí vai lá Vai aparecer um sininho do lado Que você vai ter que apertar também E assim Você vai virar Um patetinha Uma patetinha Um patetinho Uma patetinha Isso aí mesmo Então Já aperta esse botão de inscrevar-se aí E deixa o like E ativa o sininho, né Porque chega lá assim, ó Tem lá aquela pessoa lá Que chega assim, ó Se inscreve no canal Deixa o like Mas esquece de apertar o sininho Eu não entendo Essas pessoas Então eu vou dar uma volta aqui, ó Ver se eu consigo Entrar aqui na base de alguém Pra catar uma arma Ou sei lá Mas parece que todas as bases Tá vazias Ah não, aquela ali dá Vou Ensinar pra vocês aqui, ó Como é que vocês vão fazer Pra entrar numa base Desse jogo aqui Que tem Um muro Você vai subir aqui, ó Ó, você vai ficar Pulando assim, ó Daí você vai conseguir, ó Daí, ó Você vai catar assim, ó Ó, dá um liga, ó Ó, pronto, ó Daí agora você dá um Tô dando um fora daqui Tá ligado, meu irmão Daí você tem que ficar pulando Até conseguir Daí É assim que você consegue Invadir as bases aqui, ó Tá Parece que Tipo assim Todo mundo que já tava jogando Saiu Daí Tão começando De novo É É isso Então, né Vou ir lá pra minha Humilde residência Gente Eu vou dar um Corte aqui E eu já volto Com vocês Pra mim vai demorar um pouco, né Mas pra vocês Vai ser não piscar de olhos Então Eu já Volto Então, gente Eu voltei Ó, gente Então Eu já comprei aqui Comprei as paredes Comprei É O O Só o teto aqui Do segundo andar, né Mas, ó Eu vou ensinar aqui Pra vocês, ó É Vocês não devem Comprar as armas ainda Vocês tem que comprar Essa parede aqui, ó Porque agora Ninguém consegue subir Na sua casa Mesmo Usando aquela técnica Que eu Que eu falei Ó Ninguém vai conseguir subir Porque no máximo Você consegue subir Só essa daqui, ó De altura Então, ó Então, ó Você não vai conseguir subir Daí Agora Você pode Comprar as armas É assim, ó Então, gente Se vocês não estiverem Me escutando muito bem É por causa da música Mas eu vou deixar ela Não tem ninguém na minha base Tá, então eu vou comprar as armas Pegar aqui, né Um 15 milzinho Deixa eu ver Esse arco explosivo Ah, só dá Só pra tirar Só no computador Nossa, deixa eu ver Ah, que raiva Quer dizer Nossa Tá brincando Que todas as armas Do Do Homem-Formiga Só dá só em computador Ai, gente Eu invadi a base Do Pantera Negra É por isso que eu tô Com as garras E uma moto aqui Que eu invadi a base dele Tá Esperar um pouco Vou dar uma volta Nossa Aproveitar Que aquele carinha Ele não me viu Ó Isso aqui, ó Funciona No celular E esse daqui É o que eu vou testar Agora Nossa Funciona Nossa Esse cara Tá de Homem-Aranha Ó Agora Chamei o Uber Aqui, ó Aí Simples e fácil Aí, ó Se você não tiver Com problemas De subir Você só Pega E Tana Não Ih, cara Vou catar aqui Tá sua arma Peraí Catei Catei Ó Como chegar mais rápido Nos lugares Chama Uber Tô brincando Tá bom Eu sei que, ó Vou ficar com esses três Aqui na mão Porque eu sei que Essa garra do Ó, tô com duas motos agora Eu sei que essa garra Do Pantera Negra Ela Você encosta na pessoa Você dá só uma patada na pessoa Já mata a pessoa Nossa Manopla do Thanos Nossa O cara foi muito burro Ele não Ele não escutou os conselhos do Ha Do JP Aqui, né Então Ele não escutou os conselhos Olha o que aconteceu Ele comprou A manopla do Thanos Deixa eu ver se funciona Não Só em computador Que raiva Nossa Tinha um menino ali Igual eu Olha lá, ó Esse daí, ó Escutou os conselhos Sabes Sabes De JP Ó, gente Vou falar que Meu nome não é JP Por causa que Nossa É minha base Pilantra Nossa Eu nem percebi Que era minha base Meu Deus Eu sou muito burro E eu tentando invadir Minha base Nossa Eu sou muito Burro Eu sou uma jamanta Tá bom Deixa eu ver 22 e 500 Vai Agora Pelo menos O pessoal Dá uma Dá aquela Segurada Assim E invadir Minha base Já dá aquela Dificuldade Se ferrou Queria matar O meu irmão Gêmeo Daí, né O que que Aconteceu Vou dar uma Andada por aí Pra ganhar um Dinheiro, né Pra deixar, né Ganhando um Dinheiro Nossa Não dá pra subir Prédio Fake Ah não Podia agarrar Em tudo Agarrou Justo Na pedra Chama Uber E aí Cheguei rapidão Aqui Não Eu sou o cara Mais burro Da história Do planeta Terra Nossa Católico Do Capitão América Nossa Agora eu quero Ver Agora vai ser Steve Rogers Agora vai ser Capitão América Capitão América Homem-Formiga Versus Steve Rogers Ah não Tá brincando Que só dá Oi Ó só um Headshot Ó Matei Só Nenhuma Não Peraí Foi Falar oi Tchau Tenho Ah Vai cagar Nossa A bosta Que Joãozinho Gameplays Faz Eu tô brincando Nossa Só Eu consigo Eu consigo Nossa Não foi Eu consigo Voar Aquela ali É a minha base Não É a do Toredo Nossa É a do Toredo Aqui Desde quando O Toredo Tem uma Arma Que eu saiba Ele tem Um Marretão Ah Quer saber Ó Cansei Peraí Eu já invadi Aqui Nossa Muito burro Invadi Já Do Miranha Ó Ó Ó Como entrar Com estilo Na sua Base Eita Peraí Gente Tô limpando Aqui Minha tela Que ela Tá Suja Tá bom Vamos ver Quanto dinheiro Peraí Botelinha Ruim Aí Vamos ver Quanto dinheiro Que eu ganhei Tá bom Tô Quarenta e sete mil Quarenta e oito Quer dizer Comprei Tá bom Preciso De sessenta mil Não Preciso De sessenta mil Pra comprar O teto Eu sou burro Eu abri Pra você Não 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 Grudando O pote Do Por Por que Que você Não Quer Subir No Homem-Formiga Sobe Ai Consegui Ah não Nossa Pra que Andar Gente Eu já volto Com vocês Beijo Tchau, tchau.